Música Fala galera, vamos conversando mais um vídeo aqui na Elder Dragon Eu sou o Davi e você está assistindo um vídeo sobre Magic Dessa vez a gente vai falar de 5 cartinhas que a gente tem que ficar de olho com a rotação agora no Standard Que pode ser que essas cartinhas agora joguem mais, que tenham mais espaço, são cartas fortes Mas que não jogaram muito no atual metagame Mas por conta da rotação é bom ficar de olho nelas Só que antes de falar dessas cartinhas, vamos falar do nosso site e vamos então estar na hora da magia Entrando no www.olderdragonbrasil.com.br Você lá tem muita cartinha nova, comandem 2019 para pronta entrega Está chegando muita cartinha para vender em comandem 2019 E meu amigo, a gente foi esperto, a gente conseguiu fazer um estoquezinho maneiro Vai chegar muita coisinha legal ainda Então fica de olho que todo dia tem cartinha nova, um estoque que está cada dia melhor E com os preços maneiros Estou pegando coleção por coleção, botando coisinhas boas E além disso, fica esperto porque no dia agora 8 de setembro, a partir das 10 da manhã Temos a nossa Quarta Expo Geek da Elder Dragon Muita atração bacana, mas vai ter um vídeo só sobre isso Porque a gente conseguiu trazer a New War da editora Que vai ser muito maneiro, porque vai ter nossos unshotes de RPG Do Pathfinder novo E quer dizer, um evento que é gratuito aqui na região serrana E está quase quase a minha em Bienal, porque tem muitas atrações legais Então vamos falar do nosso assunto principal O nosso assunto principal, eu vou abrir aqui as cartinhas para eu ver, para eu não me perder Primeira carta que a gente vai falar, olha aí na tela para você Esse cara, eu já falei muito dele, eu gosto muito dessa carta E é uma carta injustiçada Porque ela, quando joga, joga no hack dos Sacrifice É um deck que chegou a fazer algum resultado no início Mas fica lá no Tire 2, sempre tem outros decks atropelando eles Essa é a chance, esse metagame novo Do Ractos brilhar Por quê? Porque vai perder velocidade e formato Porque está caindo as check-lens Você vai ficar só com as shock-lens de terreno desvirado E aí os decks do all-color tendem a ficar um pouco melhor que os decks tricolor Porque os decks tricolor vão ter que depender um pouquinho De usar um monte de terreno virado Porque tem templo, aquela coisa toda Com isso, o nosso Butcher Dead Horde Butcher Ou Carniceiro da Horda Medonha Ele ganha muita qualidade Porque já era uma criatura muito boa É um cara que Inclusive o deck não precisa necessariamente ter um drop 1 Dá para fazer aquela lente viradinha Depois já faz um drop Uma lente básica Alguma coisa assim para já entrar desvirado O cara já entra Na cara dos outros Enfim, aí eu acho que se tem uma chance do deck do Ractos emergir Fora que está super bem posicionado É um metagame que vai ter muito Plane Zalker Você tem Bedevil Tem a colher do Ungraph Então, quer dizer É um arquétipo É uma combinação de cores aí Que tende a ganhar força Com a rotação Mesmo que o Drane não dê muitas cartas O deck já está prontinho Só esperando para sair de Só de cotovelada Próxima cartinha Ícone de ancestralidade De M20 Essa carta é muito boa Muito teste de build Ela já estava A galera testando e rodando E ela não chegou a brilhar No metagame atual Justamente Porque o metagame ainda tem muito drop Rápido Tem a questão de você combinar shock lane Check lane Então, os decks tricolam batendo rápido E as tribos Para poder manter o ritmo em cima Acabam não usando um artefato Que faz, vamos dizer assim Uma espécie de Lorde Coringa Só que agora com o metagame Um pouco mais lento Os decks talvez que voltem mais Para a ideia de tribo Pode se dar o luxo E ser um pouquinho mais devagar Mas manter a robustez no jogo E você ainda além de ser Ganhar o mais um mais um Você ainda é premiado Com a possibilidade da carta Te dar compra Isso é muito importante Eu acho que ícone de ancestralidade Ainda mais se a gente tiver um tribal de fadas Uns decks assim desse tipo É a carta que vai ganhar muito espaço Eu recomendo você ficar de olho E aliás, é interessante Que todas as cartas Que eu vou citar aqui Elas estão na faixa de dois dólares Ou seja, são cartas Que elas não são bulk Mas elas tem muito potencial de jogo E não estão, vamos dizer assim Ganhando tanto destaque Talvez pelo fato de Do metagame não ser muito favorável a elas Mas eu acredito que fique E a próxima carta Talvez aí a mais polêmica Na possibilidade de jogar ou não Mas é uma carta que se jogar Vai ficar muito cara Porque ela inicia um potencial muito grande E eu estou falando da linha de força da abundância Cara, essa carta Quem testou ela Sabe que a carta é forte Já fizemos testes em Modern Já vi o teste em Modern Que dá para fazer uns combos agressivos com ela A carta tem um efeito muito forte Tá, então Só que com o metagame muito fechado Muito agressivo Com outros combos Como você viu o Bunch com o Field of the Dead O deck do Vampiros Enfim Não foi muito fácil Essa carta encontrar espaço Para jogar até outubro Mas agora caindo um monte de decks E a gente tendo a possibilidade aí De Dependendo do que venha o Drain E basicamente quando eu falo isso Eu estou falando de mais criaturas que geram mana E a gente tem uma quantidade razoável De criaturas que geram mana Essa linha de força da abundância Pode montar um deck em torno dela E aí, meu amigo Fica de olho Porque realmente vai ser um estrago muito grande Vai ser aquele deck que vai gerar um monte de mana Os bichos vão ficar grandes muito rápido De repente do nada O cara já vai dar aquela socada de uma vez só Que é o braço Lembrando que o metagame vai estar mais lento Por conta da combinação de lentes que nós vamos ter E a próxima carta Considerando aí que os elementais vão ter mais força Porque de um lado a gente sabe que os elementais Eles vão perder um pouquinho velocidade Já não é um baralho que tinha essa vantagem Porque dependia de uma base de mana tricola As criaturas são frágeis Mas agora com a rotação Eu talvez eles tenham que focar Talvez em alguma combinação de cores O que eu já tinha visto rodando Tanto no T2 Mas no Modern também É uma carta que eu acho Que está muito pouco ainda utilizada E ela é fortíssima Que é o Despertador Trovani O que que acontece Essa carta Ela é fantástica Porque você não precisa poupar ele Para ele ser roubado Por exemplo No Modern Você usando com aqueles que elementam Aquela Ball Lightning Que faz o cara descartar duas cartas E a própria Ball Lightning Você devolve uma criatura dessa De seis de dano Fácil Porque ele checa a resistência E não o poder E como ele é barra dois Praticamente todos os elementais Inclusive o nosso O G Aquele lá que compra a cartinha Fica muito bom com ele Então Então Se eu fosse vocês Ficava bem de olho Nessa carta específica Porque é uma carta que já joga Modern É a carta que apareceu um pouco Do Temor Elementais Só que eu acho Que a partir do momento Que quem começou a usar Não tirou mais do deck Eu acho que essa carta É muito forte Pela essa possibilidade Ah o bicho sacrifício Não tem problema As elementais Eles gostam que trigam os efeitos Esse negócio Você poder ir e voltar Com a carta Eu acho muito bom Fique de olho nessa carta Eu acho que essa é uma das cartas Que tem mais possibilidade De estourar de preço Não só por conta De um metagame favorável Ela mas porque ela já joga No Modern Então tem esse detalhe Importante E a última carta Essa eu dei uma desenterrada Nela Ela até joga Mas ela joga muito pouco E você não vê Quase ela rodando Em deck Tá erro nenhum E aí é uma carta É injustiçada Esse anjo da graça Por que o anjo da graça É injustiçada Porque a carta é muito forte Só que o metagame De que tivemos aí Combinando O Orbe do Sparks Com a Guildas Mais as check lanes Mais as salã Ainda estando aí Com tribinhos rápidos Então um bicho De 5 humanos 5,4 Mesmo tendo Lampejo De todas as vantagens Acabou ficando Um pouco pra trás É uma carta muito forte Eu acredito Que no metagame Que vai estar Obviamente mais lento Muita carta Deixando de existir Tipo desprezo de Bras Aquela coisa toda Ela tem potencial E um adeno maior Se essa carta jogar Um pouco mais Ela tem um problema Que ela é mítica Então se ela realmente Começar a jogar A chance dela aí De 2 dólares Que como eu falei Todas as cartas aí Da lista Estão 2 dólares A chance dela De 2 dólares Pra 10 É muito grande Pela raridade dela Mas é uma carta Que é boa Ela é fantástica 5 humanos 5,4 Voar Lampejo Já é uma criatura decente E as habilidades dela São interessantes Seja pra te defender A vida Lembrando que Monohead Vai continuar Sendo meta E tá muito Favorecido Com a rotação É o arquétipo Mais favorecido Por conta De Conseguir Inclusive Montar mais De um tipo De baralho Tem todas as cartas Necessais Pra fazer pressão No metagame Inclusive até De desviar Da leiline branca Porque tem Muita criatura Eficiente Então Eu ficarei De olho Em cartas Que talvez Com o anjo Da graça Que dá tempo A gente salvar De um desastre Contra o Monohead Beleza Então é isso aí Galera Espero que essas dicas Tenham ajudado Essa semana A gente tá com o evento Da Expo Geek E eu Tô devagarinho Montando o deck Da Delis Lá o vídeo Mas assim que eu tiver Mais tempo A gente vai publicar isso A galera também tem pedido Muito pra gente montar Decs de comando Vou botar no site Eu vou trabalhar Esse tipo de material Pra vocês Pra vocês terem Opções também Tá E fora isso A gente continua Com a nossa programação Essa semana Também aproveitando Deve estrear O nosso quadro Com Paladins Quem não conhece O jogo online Estilo Overwatch Né Só que é gratuito E não sou eu Que vou jogar Olha só Vai ser a galera Aí Da loja Montou uma equipe Aí E tá bem engraçado O vídeo Eu recomendo vocês Assistirem Beleza Então é isso aí Galera Até a próxima Tchau 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 Tchau